O conceito mecânica multimarcas, oficina especializada em manutenção de automóveis, caminhonetes e utilitários, inclusive linha diesel na rua Paulo Emílio Tissem, pavilhão 3 na entrada do bairro Centenário. E Ribner Viagens e Turismo, que realiza os roteiros turísticos perfeitos para você. Entre em contato pelo ATS 997-326777 e siga também no Insta Ribner Viagens e Turismo. Pois está agendado para o próximo mês, de 13 a 15 de maio, um evento gastronômico chamado Gastronomia e Vinhos, que irá ocorrer aqui no Parque Professor Teobaldo Dic, em Lajado, e que tem à frente o Alexandre Rangel, que é diretor executivo da produtora Blue Show. Tem também o apoio do Sebrae, do Conselho do Turismo de Lajado, Contur, também patrocínio da IMEC, e o apoio da Prefeitura de Lajado. É um evento de gastronomia, as pessoas adoram. E eu já falava para o Alexandre Rangel, aqui fora do ar, que já dá para dizer agora que vai ser um sucesso esse evento. É o que a gente está imaginando, por ser um ponto central também. As pessoas gostam, ele já nos mostrou um pouquinho da ideia, da maquete, de como vai ser a distribuição. Mas vamos falar sobre como surgiu essa ideia, a escolha por Lajado. O Rangel, que mora na região serrana, que fala muito em culinária por lá, em Canela, assim como em Gramado. Tudo bem? Bem-vindo aqui à Rádio Independente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente. Prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar então de como surgiu essa ideia, se é um evento que já aconteceu em outras cidades e agora vem para Lajado. Se é algo que foi pensado estrategicamente para a região, de acordo com as nossas características. Bom, o Gastronomia e Vinhos a gente realizou ele em 2021, em Canela. A gente realizou ele durante o período do sonho de Natal, então foi período de grande movimentação também na região. A gente levando o melhor da gastronomia com bons vinhos, onde a gente tinha dicas de harmonização e trabalhava muito. Essa questão de celebrar a vida, né? A gente, todo mundo enfrentou uma pandemia, então nada melhor do que a gente se reencontrar, celebrar a vida com amigos e familiares em um ambiente legal, um ambiente descontraído. E para isso nasceu o Festival Gastronomia e Vinhos, onde a gente potencializa o que a região tem de melhor na gastronomia, né? E aliando também as vinícolas, onde fazem essas dicas de harmonização com os seus rótulos. E aqui para Lajado, né? Vai ser a segunda edição do festival, sendo a primeira em Lajado, porque o festival agora ganhou um caráter itinerante. Então a gente realizou ele em 2021 em Canela e no primeiro semestre agora a gente vai realizar ele em Lajado, Novo Hamburgo e Santa Maria. E no segundo semestre, daí passando para o litoral norte e também para Porto Alegre. É um festival de um final de semana em cada uma das cidades. Lajado, a gente tem grandes amigos aqui, né? João Giovanella, que deve estar na escuta aí com a gente, mandar um abraço já para ele. Foi um dos grandes incentivadores, né? Proprietário da Salva Beer, um dos grandes incentivadores para a gente trazer o festival para cá. Vai ter um espaço para cerveja também? Então com certeza vai ter cerveja artesanal. Com certeza vai ter salva lá. E a gente traz então esses cinco restaurantes convidados da região serrana e da região aqui e mais cinco restaurantes de Lajado, né? Cada um com uma receita exclusiva, uma receita diferente e para que o pessoal realmente possa viver ali com boa gastronomia, boa música. Música ao vivo também. Música ao vivo. A gente também tem um espaço muito legal durante a programação, que é a Cozinha Show, onde a gente chama os chefes de cozinha, né? Participantes ali, convidados, para ensinar o público como preparar uma receita que às vezes o pessoal acha que é difícil de se fazer. Mas vai ali um chefe e ele mostra que em 30 minutos é aquela receita que é um mistério, é super simples de fazer, né? Todos os produtos se encontram no IMEC, então é muito fácil o pessoal preparar. É uma experiência legal também de viver isso da gastronomia, né? O Ricardo falou na abertura da entrevista, que a gente até assistiu um videozinho ali dessa estrutura. Bem legal, você já fala, né? Do vinho, da gastronomia, da cerveja artesanal, como é que vai ser a disposição disso tudo? As pessoas vão ir num determinado local, vão poder sentar para se alimentar? Ou é, passa rapidamente? Como é que vocês estão preparando toda essa estrutura? Bom, a gente prepara uma estrutura, né? Para que a gente atenda o público, tem mesas coletivas, para quem vai em grupo de amigos, tem mesas para quatro pessoas. A gente tem também um espaço, uma área piquenique, né? Com paletes almofadas, então a gente prepara um ambiente, tanto interno ao festival, quanto externo, para que o pessoal consiga se localizar onde achar mais a vontade, né? E além disso, a gente também tem cenários instagramáveis no festival, né? Toda uma parte de decoração que a gente investe bastante, para que o pessoal realmente se sinta à vontade ali, se sinta bem recebido, e que seja, sim, um ambiente para ter uma experiência positiva e de celebração à vida. Alexandre Rangel, diretor executivo da produtora Blue Show, idealizador do evento Gastronomia e Vinhos, então, que vai ter a sua segunda edição. A primeira foi em Canela e agora aqui em Lajado. Temos aqui 13, 14 e 15, sexta, sábado e domingo. Quais são os horários que as pessoas já podem pensar em se programar para estar lá no Parque dos DIC? Na sexta-feira a gente vai trabalhar das 16 às 22 horas e no sábado e domingo das 11 às 22 horas. Lembrando que o evento é com entrada franca, então o pessoal pode ir, a entrada é franca, e a experiência na gastronomia, que daí paga um ticket individual para escolher em qual restaurante quer ter a sua experiência. Ele compra, não é direto na... Não, vai ter um caixa central, onde ele compra o ticket para bebida ou para comida, e aí ele escolhe onde quer a experiência. O valor é único, então... Qual que é o valor? R$35,00 a experiência na gastronomia, o salgado, e até R$25,00 o doce. E aí ele escolhe em qual restaurante quer, para que realmente a diferença seja na receita e não no preço, e assim o pessoal consiga viver um pouco disso também, de ter uma experiência diferente na gastronomia, e até mesmo com um ticket acessível, comparado se fosse ir no restaurante, ele consegue ter ali uma experiência naquele restaurante que é um pouco mais sofisticado, mas vai estar participando do festival ali da mesma forma como os demais. E o preço do vinho também vai ser um ticket médio? É um ticket também, a gente tem taça a partir de R$15,00, mas a gente vai vender também garrafas de vinho, que ela varia, inicia em R$65,00, com vinhos especiais a partir de R$85,00, então o festival, ele proporciona... Ali é mais variável, então, o vinho. É variável, mas também são tickets únicos, é ticket único para vinícola participante. Alguma meta de público, o que vocês esperam receber nesses dias? A gente espera pelos três dias, pelo menos 6 mil pessoas. Quantos foram no primeiro? No primeiro a gente teve 80 mil pessoas, só que foi um período de 12 semanas. E daí era um movimento mais noturno. Agora aqui, como é um festival de um final de semana, a gente acredita que a concentração do público é no sábado e no domingo também. E a capacidade de ir lá, ao mesmo tempo, quantas pessoas podem ficar sentadas? A gente consegue atender 800 a 1.200 pessoas simultaneamente. Ali no estacionamento do parque, onde normalmente acontecem os shows, os eventos, então ali... Na parte interna e externa do festival a gente consegue atender esse público. 800 a... 1.200 pessoas. É um bom público, talvez então dê até mais do que as 6 mil pessoas aí que estão sendo projetadas, né? Fale um pouco de quem estará expondo, quem estará oferecendo o seu produto, né? Bom, então a gente tem aqui de lajeado o Freme Café e Bistrô, né? Ele vai ter duas operações, tanto a do café quanto a do bistrô. O Dario, né? Um grande parceiro aí da cidade já. A gente tem também o Saborear, que vai estar participando. E ainda tem um restaurante típico alemão, que vem de canela, que é da cervejaria Farol, mas que vem somente com a gastronomia, mas típica alemã, e mais uma casa de massas, que é a massa no copo de gramado. De lajeado são dois, então? Confirmados até agora, e a gente ainda tem disponibilidade para lajeado de três restaurantes. E vocês estão fazendo esse contato? Sim, sim. As pessoas têm que procurar vocês? Não, a gente já está fazendo contato, o Sebrae também está encarregado dessa parte dos restaurantes, então a gente tem certeza aí que na próxima semana a gente já tem os dez espaços completos. E aí o contato é direto com vocês mesmo, o Sebrae? O contato é conosco ou com o Sebrae. E para o pessoal entrar em contato conosco, pode ser pelo arroba gastronomia e vinhos, o Instagram do festival, onde a gente também vai estar iniciando a mídia a partir da próxima semana. E dos shows, Angel, o que a gente pode falar ali? Vão ser músicos locais, vai ser durante todo o período? E esses cases também dos próprios cozinheiros, enfim, dos pessoal da gastronomia, está lá explicando, mostrar receita ao vivo, né? Isso também tem algum período já que está estabelecido? Os shows, a gente vai investir também em artistas locais, até mesmo para promover. Exatamente, o pessoal me falou muito bem aqui, a gente conhece alguns também. Dá para dar algum nome já ou ainda não confirmado? O que a gente vai ter no festival é o Rafa Machado, da Chimarrutz, ele fazendo o show Voz e Violão. E a gente tem ali mais alguns artistas locais convidados. E a gente tem programação completa, da sexta ao domingo, com shows direto no palco, mais a Cozinha Show. A Cozinha Show dura em torno de uma hora por dia, com dois chefes fazendo cada uma a sua receita. Então, o festival, ele mescla bastante a parte da cultura, da gastronomia e também movimentando o turismo. E essa programação específica, os horários, tudo vai ser apresentado mais perto, provavelmente quando fecharem também as atrações, assim como todos os participantes. É, essa parte da programação completa, os detalhes de cada dia, a partir do dia 2 de maio, a gente já vai estar divulgando aí nas redes sociais e também aqui na Rádio Independente. Falta quase um pouco menos de um mês, né? Pensando na condição climática, por ser um local aberto, estacionamento do Parque Professor Teobaldo Dic, se chover, tem alguma alteração no evento ou a estrutura comporta? Na verdade, a gente vem com uma estrutura de 800 metros quadrados de área coberta. Então, a gente trabalha mais uma área externa. Claro, a gente programa e deseja que seja tempo bom para o evento ser melhor ainda. Mas acontece de qualquer forma. Mas acontece de qualquer forma, a gente vai estar preparado para isso, para bem receber o público, independente do clima. E até um pouquinho antes da entrevista começar aqui, o Alexandre Rangel estava mostrando para a gente, né? O projeto é uma estrutura que vocês trazem para Lajado, depois vai para Bento, vai para onde vocês forem. Exatamente. Então, atenção, outros municípios, né? Do Vale Itacoariu, dos arredores que estejam acompanhando, quiserem já contratar, daqui a pouco já faz o contato ali, né? Gastronomia e Vinhos, porque é um projeto itinerante. Já deu certo lá em Canela, vem para Lajado e de segundo semestre vai para outros municípios também. Estamos aqui em Lajado, no Parque dos Diques, sexta, sábado e domingo, 13, 14 e 15 de maio. Então, na sexta-feira, das 4 da tarde, às 10 da noite. E sábado e domingo, das 11 da manhã até às 10 horas da noite. Certamente a gente vai falar mais sobre isso ainda, mas é um projeto bem bacana aí, que lá já está crescendo muito na questão do turismo, mas gastronomia, acho que turismo se complementa, né? Talvez até por isso a parceria aí do Contour, né? Com certeza. E até um outro ponto importante, a gente tem, como a gente trabalha muito o festival sendo para a família, né? Preparado para a família. A gente tem um lounge do Paradoro Kids, que é um projeto infantil nosso. É importante citar. E a gente tem ali um espaço de 100 metros quadrados, totalmente dedicado às crianças. Ricardo gostou dessa parceria. Ah, gostei, tem uma pequena. Ah, mas então... Sei como é importante. Com certeza. E a gente tem ali o patrocínio da Xalingo e da Big Lente, né? Que é um parque temático também de canela, onde a gente disponibiliza diversos brinquedos, diversas atrações para as crianças, além de contação de histórias e brincadeiras com os recreacionistas que ficam ali e de forma gratuita, né? Então, ele realmente... Contação de histórias também. É, porque a gente lançou essa semana o livro do Paradoro Kids. Vou te trazer um em seguida. Mas a gente lançou o livro do Paradoro Kids, né? O pessoal pode até acompanhar pelo site, paradorokids.com.br. Ali tem acesso ao livro digital, inclusive com acessibilidade total. Então, é um projeto nosso que nasceu em canela em 2019. Na pandemia, a gente transformou em livro e agora vai levar ele também para todo o Brasil. Os custos é a gastronomia e a bebida, as experiências. O resto da entrada não precisa de valor nenhum. A própria recriação aí para as crianças é tudo gratuito. Exatamente. É totalmente gratuito. Já tive algumas experiências semelhantes a essa em food trucks, né? Com vários food trucks em outros pontos, né? Mas é algo, me parece assim, um pouco diferente, né? Inovador também, que vem aqui para a nossa região do Vale Taquari também. Rangel, obrigado pela tua presença aqui, sucesso. E estaremos em contato aí para falar mais sobre o Gastronomia e Vinhos, que acontece então de 13 a 15 de maio aqui em Lajado. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês, todos os ouvintes também. A gente que agradece, então, Alexandre Rangel, diretor executivo da produtora Blue Show, e idealizador desse evento Gastronomia e Vinhos. Portanto, vai acontecer aqui em Lajado, 13, 14 e 15 de maio. Não paga nada para entrar no evento de forma totalmente gratuita, mas daí, claro, tem a experiência gastronômica, os vinhos, a cerveja artesanal também que vai estar disponível no local. Quem quiser mais informações, acessa.